Pois é, amigos, de vez em quando cai um paraquedista. Deixa eu responder a minha irmã. Acho que não. Tá perguntando sobre um filme. Se tem no Netflix. Acho que não, mano. Mano, mora em Brasília. Mas vamos lá. De vez em quando aparece um paraquedista. Vou falar sobre gabinetes. Aquele paraquedista. O sujeito cai. Como paraquedista na Segunda Guerra Mundial. Sem saber o que está lá embaixo. O cara se joga lá no escuro do avião. Na Segunda Guerra Mundial era assim. O cara se jogava. Ele caía. Podia cair em cima de uma baioneta de um alemão. Podia cair em uma torre de uma igreja. Como muitos caíram em cima de uma cerca. Não tem boa. Não tem. É um filme antigo, né? Ela gosta de filme antigo como eu. O espião que não sei o que, que não sei o que. Mandaram o link para ela. O espião da bichinha quer ver agora. O espião que me amava com 007. Pô, esses filmes eram ótimos mesmo. Mas não tem, não. Tudo que você encontra, esses filmes modernos, tudo merda. Mas espera aí. Tem um filme bom para eu assistir. Até o último homem é um filme da Netflix. De um enfermeiro que não gostava de violência. Ele foi, entrou no exército e ele não queria pegar na carabina. Achavam que ele era viado, que ele era frango, que ele era covarde. Davam surra nele, brigavam com ele. Pois esse cara até fez um monte de heroísmos, né? Salvou um monte de gente. O filme é magnífico, é recente, é feito no ano passado. Está no Netflix, até o último homem. Eu recomendo que vocês assistam. É real o filme. Aparece no fim as fotos dele. É sendo condecorado pelo presidente Harry Truman. Parece Truman? Bom, vamos lá. Gabinete. Aparece paraquedistas. Os caras paraquedistas. Na Segunda Guerra Mundial de Andorna, ele cai. Quem podia cair em cima de um chifre, de um touro, a torre de uma igreja, na ponta de uma cerca, um jacaré para você afogar, cair num buraco, num lago, num peixe. Até o último homem é o nome. É, Nana, é assim. Até o último homem é o nome. Procure o Netflix, você vai gostar. Eu tenho certeza que vai gostar. Tem muita violência, infelizmente. Mas tem uma mensagem interessante. O melhor de tudo, o filme é realista. No fim do filme tem a condecoração que o cara recebeu do Harry Truman. Porque isso tudo aconteceu de verdade. Bom, então, eu chamo de paraquedistas e os caras que chegam, não tomam atento do canal, não vai no canal, não vejo para aqui que é o canal, não assiste alguns vídeos. Os caras chegam e dizem assim, Eita, legal, tem o amplificador aqui. E os caras fazem contato, assistem o primeiro vídeo que tem lá o meu nome. Os caras já vêm que vêm, eu quero comprar. Eu quero comprar, não sei o que, e falo assim, Poxa, agora para montar o teu negócio, eu preciso de quê? Enquanto as tuas placas, e tem que comprar um gabinete, né? E um transformador, né? Aí eu vejo que o cara está completamente por fora do breguécio. O cara está completamente por fora do negocinho, está entendendo? Sabe como é que é? Amigo, não, não é bem isso, não. Buraco um pouquinho mais embaixo. O buraco é mais abaixo. Isso aqui que eu mandei para um cara aqui de São Paulo, para o sedex dele. Acabou o movimento paredista, né? Paredista, cadê? Aqui está escrito, estávamos no movimento paredista, vamos ferrar você, vamos botar na sua bunda, vamos te lascar, vamos demorar, vamos mexer seu saco, vou te emputecer. Nós não estão dizendo nada, acho que acabou, né? Ai, meu Deus do céu. Então, está aqui. Aí eu vejo que o cara está por fora. A gente dizia quando era menina, está mais por fora do que um bigô de vedete em dia de carnaval. Aqui vocês têm uma caixa e um gabinete. Isso deve ser da China. A China faz os gabinetes para caramba. Lembre-se, você vai pagar imposto, vai esperar ganhar um filho da mãe. Vai ficar de saco cheio. Gabinete você pode fazer, rapaz, com duas laterais de metal, dois dissipadores que você compra no Mercado Livre, tá? São dissipadores compridos que vêm no Mercado Livre, sabe? Mais ou menos com esse formato aqui, eles cortam no comprimento, sabe? Cerram, tá entendendo? Aí você põe uma placa de alumínio, também vende essas placas no Mercado Livre em cima, outra embaixo, outra na frente, outra atrás. Você está me entendendo? Você aparafusa essas coisas com dobradiça em L, com L, hélice de alumínio por dentro, e você faz o seu gabinete. Ou pega um aparelho velho, desmancha, usa o gabinete dele. Ou monta temporariamente uma madeira, enquanto você pensa o que você vai fazer. Entendeste? O que é necessário? O que é necessário? Tem muita coisa que é necessária para um gabinete. Você vê aqui, que é um exemplo de gabinete desse tipo que eu estou falando, né? Os dissipadores são as laterais, uma chapa de alumínio é o painel frontal, brossa, uma chapa de aço, uma chapa embaixo, a chapa de cima pode ser uma placa de madeira, pode ser uma chapa de alumínio, para você dar o acabamento que você quiser, você faz lixa, você passa semorim, você passa percloreto de ferro para dar uma corzinha no negócio, você pinta, você enverniza, você escreve coisas aqui, você coloca a fotografia da sua gatinha. Está entendendo? Bom, então, o que você precisa? As dobradiças, como você vê aqui, as coisas em L, para você juntar os painéis, os materiais em L, precisa das placas de amplificadores, essa aqui é um dos meus antigos MK3, e tinha uns defeitos em MK3, sabia? Eu corrigi alguns, mas tinha defeito inclusive no layout da placa, depois foi modificado. Tem um sujeito que fornece isso na Inglaterra, mas é pirata, e eu fico quietinho, deixa o pessoal comprar pirata, que o pessoal vai se arrombar, que se dane, gosta de fazer sacanagem, que se explodam. Então, você precisa de muito mais do que um gabinete, você precisa de um controle de volume, que eu acho que isso aqui é um controle de volume, isso é um potenciômetro que você compra por aí, de preferência na marca Alps, ele pode ser duplo, se for estéreo, pode ser duplo, está entendendo? Ele pode ser logaritmo, pode ser linear, tem gente que acha que logaritmo é mais correto, eu gosto de usar o linear, eu gosto do freguês de discurso, entendeu? Você vai precisar de conectores de entrada, RCA banhados a ouro, RCA fêmea de painel, você vai precisar de uma entrada de força, essa entrada de força, de conexão de força, ela muitas vezes, ela já tem um fusível incorporado nela, uma caixinha de fusível nela própria, você comprando os transformadores, não é só o transformador, você tem as fixações dos transformadores, que são essa haste de metal, um puta de um parafusão, uma porca, uma contraporca, uma arruela de pressão, você está entendendo? Aí você diz, como é que você faz, bota esse transformador no coisa? Você tem que ter uma furadeira, você tem que ter uma broca de 12 milímetros, de 15 milímetros, está me entendendo? Para você furar esse negócio, você tem que ter uma broca maior para você escariar, você tem que ter uma furadeira, tem que ter energia elétrica, então existem outras necessidades, isso aqui tudo você tem que furar, está certo? Precisa de parafusos de 2 milímetros e meio, broca de 2 milímetros, parafusos de 2 milímetros e meio, porcas, arruelas de pressão, precisa de muito mais coisa aqui, para você fazer essas ligações, você precisa das dobradiças, você precisa de parafusos, ou de alta atarraxante, então parafusos com porcas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18, 20, 21, 21, 23, 24, 25, 27, 23, 28, 28, você usa, quantos transitores tem no seu amplificador, você vai precisar de parafusos, você precisa de graxa térmica para colocar nos transitores, arruelas de mica, você precisa de pezinhos, espaçadores de plástico para você, e parafusos e porcas para você colocar, fixar a plaquinha para a plaquinha, não encostar embaixo, porque embaixo tem filetes impressos para dar um curto, você precisa de cabos, cabos de força para interligar o transformador isso aqui, tá certo, você precisa de um retificador, no caso da fonte DX já tem um retificador, mas você precisa de fio, você precisa de cabo coaxial, cabo coaxial, fio, fio de áudio, blindado, para o volume, para as entradas de sinal, você precisa de fios grossos, ou então fusíveis, aqui fusíveis, talvez sejam fusíveis, ou então conectores de saída de áudio, você precisa de conectores com banho de ouro, dourados, você precisa de um LED de painel, que indica que tá ligado, você precisa de broca 2,5, 3,5, 4 milímetros, para fazer o buraco, sei lá, para passar um LED, para indicar que tá ligado, ou então um LED do warning, ou um LED do warning para cada canal, você precisa de pezinhos de borracha, pezinhos de borracha, o pezinho de borracha, ele tem uma roela de pressão, ele tem um parafuso, ele tem uma porca e tem uma roela de pressão, tem uma roela de pressão, um parafuso, uma porca e os próprios pezinhos de borracha, são no mínimo quatro, quando se usa muitos transformadores e é pesado dentro, você precisa de seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis, às vezes sete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pezinhos, por causa do peso violento, senão ele verga o fundo, você precisa comprar cabinho, cabinho de um milímetro na Proese, tá entendendo, todos esses materiais você encontra na Proese, os conectores todos, o cabo de áudio com blindado com o Axel você encontra na Proese, o transformador você encontra na Toroide do Brasil, a Toroide do Brasil, você é www.toroide.com.br, você vê as voltagens, aqui as correntes, porque para, no caso do Classic, você precisa de uma saída de 30 mais 30 volts alternados, se você for usar 8, 7, 6 ohms, você precisa de uma saída de até 25 mais 25 volts alternados, se você for usar 4 ohms, tá certo? No caso do 4 ohms, eu recomendo que você vá na Proese e compre o trafo deles, porque muita gente comprou, você liga para 047-3080-5529 e dizem, por favor, posso falar com Eleutério, Proese, ele vai atender assim, bom dia senhor, aí você diz, eu quero isso, eu quero aquilo, ele te atende, ele manda para você, você paga, ele resolve, e lá você compra o transformador adequado, que todo mundo já comprou e usou, que é esse aqui, esse transformador, ele custa uns 250 mais ou menos, sem considerar o transporte, mas como esse preço chega mais ou menos quase na taxa mínima para ele pagar para você o transporte por PAC, você acaba pagando o preço do transformador mesmo, porque o PAC é por conta da casa, você repara, esse transformador de cara, ele tem que ter 3 fios na saída, está vendo aqui, 1 é o center tape, é o terminal central, e aqui é mais de 24, e aqui é menos 24, é 24 e 24 volts alternados, aqui entra na fonte, na fonte, na minha placa de fonte tem um lugar para CT, que é esse aqui, tem AC e AC, pronto, você ligou, liga os fios do primário que é o outro lado, você liga lá os 110-220 volts ali, do outro lado no primário, e você tem que comprar parafuso, porca e arroela de pressão, e tem que ter broca para fazer o furo para passar o paparuzo, aqui, 1, 2, 3, 4, repara, tem sempre muito mais coisa do que você imagina, muito mais coisa do que você invagina. Então, para você que é paraquedista, isso aqui era as placas que eu mandei para o André, André, está vendo, são placas DX Caraciqueo do André, está certo? Geralmente, eu peço o endereço dos senhores, eu escrevo o endereço nas caixas, e quando vou montando a moto, faço isso e mando a foto para vocês conferirem o endereço, antes de remeter, para não remeter para o endereço errado. Alguns dias depois que vocês fazem o pedido, e pedem conta bancária para depositar, eu já peço o endereço a vocês e já faço essa caixa, e já mando a foto para vocês conferirem o endereço, bem antes da data de remessa, porque a data de remessa é após a liberação do dinheiro na minha conta. Isso leva alguns dias quando é DOCTED. Aqui você tem o DXS, o DXS custa 350, cada unidade, a placa da Fone 350, cada placa 350, mais o SEDEX para a sua casa. Quando você compra três peças, o preço passa de 300 gramas, o SEDEX é um pouquinho mais azedo, ele varia de 50 a 100 reais, 105 reais, dependendo da localidade, quando é perto de Pernambuco, é 30, 40, 50 reais, quando é longe de Pernambuco, é tipo São Paulo, é 67, São Paulo, Rio de Janeiro é tipo 60, 75, quando chega Rio Grande do Sul vai para 100, 105, para o extremo norte do país também. Ele varia um pouco com a localidade, com o peso da mercadoria. Esse é o DXS. Esse são os DXS Classic, eles custam 250 cada placa amplificadora, mais o preço do SEDEX e tem uma placa de fonte também. Todas as placas levam 40 mil microfarads de condensadores eletrolíticos, quatro condensadores de 10 mil microfarads, estou somando 40 mil microfarads de condensadores eletrolíticos da EPCOS, de altíssima qualidade, que é herdeira da Siemens. Tens aqui o exemplo de uma foto da fonte, fonte do DXS, está certa, ela tem um indutor de filtro de rei, tem aqui os rectificadores aqui atrás, tem equalizadores de tensão, tem os números, resistores e os LEDs que acendem para te dizer que a coisa está alimentada. Aqui, saída de terra, saída de mais, saída de menos, e aqui você vai ter três terminais desse tipo, um vai ser CT, o outro vai ser AC e o outro vai ser AC, correspondendo aos três fios de secundário do transformador de força. Então, ligou o transformador, ligou os três fios aqui, aqui você já tem mais, o menos e o terra, que vão para a placa, na placa está escrito mais, menos e terra. Claro, né? Chegando a placa você tem escrito aqui mais, mais aqui, tem escrito menos aqui, você tem o terra aqui. Senta com o sinal aqui no IN A, está vendo aqui? em A, e a malha, o vivo do cabo blindado aqui, a terra entra aqui, a blindagem do cabo coaxial entra aqui, o alto-falante sai aqui no alt, o mais do alto-falante, o menos do alto-falante sai aqui do ground, do terra. É só isso. É, é bom, e você tem que botar em dissipador. Esqueceu, tem que ter dissipadores. Tem que ter arroela de mica, tem que ter parafusos aqui, para você fixar esses transitores lá. Aqui está faltando os dissipadores, esse empregador tem um dissipador em cada um desses transitores. Esse é um cara longe. Quando você manda em seu endereço, é importante que você manda em seu CEP. Com o CEP, eu calculo, e eu preciso saber também quantos você quer, porque varia o peso. Então, com o CEP, tendo a sua localidade, eu posso fazer o cálculo junto ao site dos Correios, quanto deve ser o preço aproximadamente do SEDEX para a sua casa. Eu posso ter um erro de R$ 5,00 a mais ou a menos. Acontece erro de R$ 5,00 a mais ou a menos. Quando é R$ 5,00 a mais, você se lasca em R$ 5,00. Quando é a menos, quem se lasca sou eu. Muitas vezes eu me lasquei. E muitas vezes vocês se lascaram. Está certo, é um cálculo aproximado, chega lá na realidade, quando pesa, não sei o quê, quando vê, puf, dá diferença. Dá sempre alguma diferença lá. Então, eu mando para vocês essa pesquisa nos Correios, que é o dia das postagens, mas três dias úteis, chega nessa localidade, R$ 105,00. É bronca. Às vezes eu faço, quando chega a R$ 105,00, geralmente eu faço, eu digo para vocês que é R$ 100,00. Está me entendendo? Geralmente eu digo que é R$ 100,00. Eu tiro R$ 5,00, porque eu sei que o erro geralmente é de R$ 5,00. Eu prefiro que o erro seja favorável a vocês, para não ter falatório de dizer assim, ah, eu comprei dele, ele me roubou R$ 5,00. Não é, porra, vou roubar R$ 5,00. Não é, porra. Então é isso, não é só o gabinete. E tem mais um detalhe, porra. Você tem que comprar o gabinete imediatamente. Você faz um empreendimento de criar um amplificador para você próprio. Você só vai começar, quando tiver tudo, é... Porra, meu amigo, dá um tempo. Essas coisas se compram aos poucos. Ou você começa a comprar as peças do gabinete aos poucos, ou você começa a comprar as peças que vão dentro do gabinete aos poucos, ou você começa a comprar as placas dos amplificadores aos poucos. Melhor o amplificador, o amplificador você bota em cima da mesa, liga uns fiozinhos ali, em cima do jornal, para não dar curto se a tua mesa for metálica, você já vai ouvir um som. O gabinete não faz som. E nem as pecinhas soltas lá dentro. O dissipador também não faz som. Entendeu? O dissipador serve para você escorar a porta para o vento não bater. Com aquela porra de alumínio enorme. Compre no Mercado Livre, eles vendem por metro esse negócio, cara. Entendeu? E você faz o seu gabinete, entendeu? Vai devagar. É uma perna atrás da outra. Você já experimentou jogar as duas pernas para frente para ver como é que você cai? Mas é preciso dar esses comentários com vocês, porque não é só aquilo que vocês imaginam. Compre o gabinete, compre o transformador, compre as placas. Está pronto? Está pronto o cacete, bicho. Vai bastar uma semana, duas semanas, furando a placa. Lixando. Porra, se errando. Porra, está descansado? Quer moleza? Pega no pau do Lula. Nessa vida, só tem valor as coisas que são feitas com sacrifício. Lembra como é que você ralou para conseguir faturar essa mulher que está contigo? Lembra como você ralou? Para que você não casou com aquela cara que foi fácil? Por quê, hein? Porque a gente dá valor na dificuldade. E elas, sabendo que não são bestas, fazem um jogo duro para dar para a gente danado. Exatamente, para valorizar o produto. Bom, amigos, é... Pois é. Paraquedistas, vocês dão no meu saco, sabia? Porra, ligão, olha aqui, ó. Aqui tem som. Porra. Entra no meu saco. Aqui tem som. Aqui tem som. Obrigado.